Olá, professores! A paz do Senhor a todos vocês! Estamos muito felizes por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Começando agora no segundo trimestre, essa lição abençoada que o Senhor nos tem concedido que fala Israel e a Terra Prometida. Então, novas histórias, novo começo, então tudo a gente vai passar para vocês e com certeza, Deus vai abençoar cada um de vocês, a professora, o professor e os alunos de 9 a 10 anos, os juniores, eles estão naquela expectativa de como será o trimestre, como vai ser a aula, a lição nova, tudo novo. Então, vamos começar. A primeira lição, com certeza, a gente vai falar sobre o nascimento de Moisés. Então, nada mais, nada menos do que Moisés. Então, tudo novo, começando aí no segundo trimestre. Enfatiza bem aí para os alunos, tá certo? Revista nova, lição nova, tudo novo e a história agora começa do povo de Israel, tá bom? De antemão também eu quero me apresentar, é a Tiaíris que está aqui com vocês, tá certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí do outro lado e que nós possamos chegar para acrescentar na vida de vocês, tá certo? É muito importante o professor se organizar, se programar, não só no dia da EBD, o dia da Escola Dominical, mas também durante a semana, fazer um jejum, orar, apresentar os seus alunos, né, ao Senhor. Pois cada aluno, ele tem uma história e Deus conhece a história dos alunos de cada um de vocês, professores. E com certeza vocês estão aí para acrescentar e para abençoar essas crianças. Amém? Então, o trimestre começando e a gente aqui falando sobre a primeira lição, que fala de o nascimento de Moisés. Quando a gente fala do nascimento de Moisés, a gente lembra do quê? Logo do barquinho, né, daquela, o cestozinho que a sua mãe Jochebed fez, de introdução, a professora já vai contando, o professor também, como foi que aconteceu, que a gente tem aqui a figura do faraó. Olha aqui que figura bonita, né, o faraó aqui com toda a sua grandeza aqui, de antemão, humanamente falando, né, mas aqui deu uma orde para pegar todas as crianças e jogar no rio, que morressem, meninos, né. Então, essa foi a orde. Mas só que ali tinha um menino separado por Deus. E quem era esse menino? E o professor, a professora começa a questionar. Com certeza, tem aquele aluno que se destaca dentro da classe e vai dizer, foi Moisés. Porque as crianças conhecem a Bíblia, graças a Deus, né. Tanto na igreja, eles observam na doutrina, os pais em casa falando, a avó. Então, graças a Deus, tem entendimento da palavra de Deus. Então, essa é a história do nascimento de Moisés. E Jochebed, você vai contar aquela estratégia que ela fez, de fazer aquele cestinho, pegou junco, piche. Você ali vai criando a situação do desenrolar da história, da introdução, de como começou a história de Moisés. E é muito importante mesmo que as crianças participem, porque elas são participativas. Podem ter certeza. E o professor, a professora tem que dar espaço para eles falarem também. Porque à medida que o professor vai contando, eles vão entrando também na história, porque ele conhece a Bíblia, graças a Deus, né. Então, falou da história de Jochebed, da história do cestinho, fala como foi que a filha de Faraó encontrou. Que a irmã de Moisés ficou observando como foi que aquele cesto foi se conduzindo. E quando chegou próximo ali a ela, ela observou. E imediatamente caiu no seu coração de criar. Mas ela precisava de alguém para cuidar daquela criança. E a irmã de Moisés estava ali em prontidão. E simplesmente ela disse, eu conheço alguém. E a gente vê o trabalhar de Deus. E você pode, professor, falar para as suas crianças, seus alunos, como Deus trabalha. É impressionante como o Faraó, essa figura aqui, que queria matar o libertador, aquele homem Moisés, que seria usado por Deus, estava dentro da casa do Faraó. Então, você mostra para a criança como Deus trabalha. E é impressionante, né, como eles entendem como Deus trabalha. E eles também podem dizer, ia, aconteceu isso na vida da minha mãe, na vida da minha família, né. Deus fez um milagre, uma criança passou mal, a gente orou. E eles também têm um milagre deles para contar. E Moisés estava ali, dentro do palácio, né. A sua mãe, Jochebed, cuidou, o amamentou e ainda recebeu por aquilo. Que coisa interessante. E você passa para a criança como Deus cuida. Porque cada criança, cada aluno ali, eles têm um cuidado de Deus, né. E a gente, de certa forma, está ali para dizer a eles, ó, Deus está cuidando de você. Você não é esquecido. Você é separado por Deus. Então, introdução. Falou da história do cestinho, porque é uma história muito boa essa introdução. Já vai passando. Outra coisa também, tem o para meditar, gente. Se vocês quiserem também usar a Bíblia, é muito importante. Não só a gente se detém em falar os versículos, mas é importante a gente manusear a Bíblia, a palavra de Deus. Então, você pode também dar o versículo. Aí você diz, fulano, lê, ciclano. Dá a introdução para os alunos abrirem a Bíblia. Porque juniores de 9 a 10 anos são muito inteligentes. Pode ter certeza disso também. O encontro ali da rainha, como a gente falou, da princesa, da filha de faraó. A ordem que ela deu, como a gente falou, para cuidar a Joquebede. E ela cuidou. E a gente vê que a gente incentiva aos alunos a observarem o cuidado de Deus. Então, a lição se desenrola tudo nisso. Como Deus cuida. E você vai trazendo isso para o seu aluno. Tem um objetivo também. O objetivo é explicar como se deu o nascimento de Moisés e o livramento de Deus em seus primeiros dias de vida. Porque Moisés foi separado. E você diz à criança, cada um de vocês foram separados por Deus. Cada um de vocês tem uma importância. Vocês são importantes. Vocês são amados por Deus. Você traz essa palavra à criança. E ela vê que na história de Moisés, o como Deus cuidou. naquele rio, né? Naquele rio Nilo, a qual tem uma história que até hoje a gente vê o milagre e o cuidado de Deus. Tem também o memorizando. Gente, é muito bom a gente trabalhar o memorizando. Eu trouxe para vocês aqui. Na própria lição, eles trazem uma ideia muito legal. Tá certo? Uma dinâmica que você pode utilizar o memorizando. São balões. E o que é que acontece? Você vai pegar, dividir a classe em dois grupos. Tá bom? Grupo A e grupo B. E você vai colocar o memorizando no papelzinho. Os versículos você vai escrevendo aqui, ó. Tá. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. E o meu libertador. Está onde? Salmo 18, né? E o versículo 2, a parte A. Então, o que acontece? Você vai pegar esse versículo, vai colocar ele dividido em pedaços de papel e vai colocar dentro dos balões. Agora, não é em todos os balões. Você vai colocar um balão com papel e outro sem. E vai misturar e colocar aqueles balões ali à disposição dele. E você vai chamando. Grupo A, pegue uma bola. O grupo A pegou. E o que foi que o grupo A pegou? Salmo 18, em versículo 2, a parte A. Então, você já vai montando o seu memorizando. E o que é que vai acontecer? Qual a equipe que vai montar primeiro? Qual a equipe que vai terminar primeiro esse versículo o memorizando? Então, está essa dinâmica bem legal que a própria revista, ela dá aí para a gente. Está certo? E quando terminar, o grupo que terminar mais rápido, completar o versículo, aí você dá os parabéns. E com certeza eles ficam muito felizes, tá? Às vezes a brincadeira é tão simples, mas o entusiasmo, a maneira como você traz, a sua alegria, a participação de todo, fará a diferença com certeza. Então, conte com as crianças para lhe ajudar na alegria de participar da dinâmica, está certo? Outra coisa também, incentivar os alunos quando chegarem na escola dominical, né? Ler a Bíblia, como eu falei, encontrar os versículos e também a saudar com a paz do Senhor. Porque muitas vezes a gente chega, oi, como vai? Tudo bem? Mas não, você educa de certa forma as crianças. Paz do Senhor, Paulinho. Paz do Senhor, Carla. Paz do Senhor, Roberto. E aí, de certa forma, você vai introduzindo ele à saudação, que é muito importante a gente ter isso, tá certo? Então, o professor, a professora, sempre colocando os detalhes da lição. Porque a lição, de certa forma, ela é rica, mas o Espírito Santo, ele é mais rico ainda, né? Que ele vai trazendo como o professor se portar, como ele cuidar de cada plantinha, que é aquele aluno que você ali está investindo. E com certeza é para o reino de Deus, né? Outra coisa, você vai se preocupar, como está a frequência dos seus alunos? Como é que eles estão, a chamada, a ata de chamada? Tem alguém que está faltando demais? Será que precisa de uma visita do professor? Quando terminar a escola dominical ou antes, de acordo com o seu horário mais favorável? Então, observe a ata, observe quem está faltando e faça uma visita. Com certeza, aquele aluno vai ver a diferença. Porque tem criança que começa a faltar e acaba o professor não indo atrás. E é a nossa responsabilidade de visitar, de chegar e dizer, ó, vem cá, a gente está sentindo a tua falta. E, às vezes, o lar, o pai e a mãe não é evangélico. E cabe a nós a gente chegarmos lá e dizer, olha, você é muito importante, né? Sentimos a sua falta na escola dominical. O papai e a mãe não é crente, mas a gente está aqui para orar pelo seu lar, para saber como é que os pais estão também, trazer uma palavra de Deus, convidar para o culto à noite. Então, é bem importante a frequência, a visita, são pontos estratégicos, tá bom? Então, terminou o memorizando. Tem as atividades, não esqueça, tá certo, professor? Professor, eles são bem participativos. Se, por acaso, o aluno não tiver a revistinha, o professor o que pode fazer? Tira xerox, né? Ele tira xerox da atividade e leva para aqueles alunos que não têm a revista. Porque a gente sabe que hoje a condição está um pouco difícil, mas Deus, ele dá estratégia. Deus, ele nos dá dinâmica, maneira como a gente conduzir e fazer a obra do Senhor. E, com certeza, aqueles alunos vão pegar, vão responder e você ali vai parabenizar. Aqueles que não conseguiram responder tudo, você vai ver qual é a área que pode ajudar eles, tá certo? Então, é uma troca, tanto do aluno dizendo a necessidade, como o professor, de certa forma, preenchendo o que ele precisa. Então, a história de Moisés, o nascimento de Moisés, ele tem que, de certa forma, ali, preencher o coração da criança. Que ele, ali, é especial para Deus. Moisés foi o libertador, Moisés foi o homem que fez a diferença. E a gente vê que cada criança é especial para o Senhor. E você, professor, tem essa grande responsabilidade de contar para eles a história de Moisés. Com certeza, o Espírito Santo vai lhe ajudar, professor. Ele é aquele que capacita, é aquele que dá força. Muitas vezes, o professor pode chegar tão cansado na aula, sobrecarregado com seus problemas. Mas, quando começa a se entregar na aula, começa a falar da palavra de Deus, a palavra começa a trabalhar dentro dele mesmo. Então, a palavra de Deus é isso. A palavra do Senhor, ela começa a trabalhar dentro de nós. E, consequentemente, vai refletir em quem está ao nosso redor. E as crianças, com certeza, elas observam, elas colocam aquilo como lição. E elas têm o professor como aquela pessoa muito importante na sua vida. Então, que você, professor, possa trazer essa palavra com muita sabedoria. Porque a palavra de Deus diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus. E ele dá e não lança em rosto. Então, se você não tem condição, o Senhor tem condição de te ensinar. Muitas vezes, o professor pode dizer, mas eu não consigo memorizar, tenho dificuldade. Tem professoras idosas. Tem vários tipos de professor que têm as suas dificuldades. Mas, a gente está dizendo aqui, que o Senhor que foi com Moisés. Moisés mostrou, quando ele estava adulto e quando Deus teve um encontro com ele, o seu limite humanamente falando. E Deus disse a ele, eu sou o que sou. Eu sou o que te usa. Então, com certeza, professor, Deus vai te usar tremendamente em cada aula. Não menospreze o seu trabalho, pois tem uma grande produtividade para o reino do céu. Cada criança que você está investindo, está ensinando, o reino do céu está ganhando. E quando ela chegar em casa, ela vai dizer, hoje eu aprendi a história de Moisés. O nascimento de Moisés. Então, o meu nascimento também foi projetado por Deus. Enfatize isso para ela. Diga a elas que elas são muito importantes para o reino do céu. E cada um aqui nasceu, foi porque Papai do Céu permitiu. Amém? Eu quero também lembrar vocês, para vocês não esquecerem de se inscrever. Tá bom? Então, se inscreve no nosso canal. Tá bom? Dá aquele like. Comenta, compartilha, porque com certeza é um trabalho que estamos fazendo aqui com amor. E é a palavra de Deus para distribuirmos para os professores. E eles com certeza vão acrescentando. Cada professor que passa por aqui, passa com muito amor, com muito carinho. Nós não temos condição, mas chamamos o Senhor e Ele vai capacitando, vai dando graça, vai dando força. E com certeza, assim como Ele foi com Moisés e Moisés conduziu o povo e a obra foi cumprida. Com certeza, cada um dos professores tem uma missão de conduzir a sua classe. Então, professor, que Deus abençoe a vida de vocês. Dá aquele like lá, abençoado para a gente, tá bom? Comenta, compartilha e com certeza vai ser benção na vida de cada um que receber. É o que nós desejamos para a vida de vocês. É benção sem medida. A palavra de Deus diz que é recautada, é sacudida. Então, é benção acima de benção. Quando a gente vai para o Senhor, Ele cuida dos nossos dias, das nossas afazeres, das nossas causas. A gente investe na obra do Senhor e Ele vai cuidando da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br Ou nosso celular 819 8883 2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819 8883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Você está contribuindo para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus.